Camisetas. Se você tem uma marca de roupa, você precisa ter esse tipo de produto na sua loja. Com certeza, esse é o produto carro-chefe, que vai levar com que você tenha um volume de vendas cada vez maior. Por isso que é muito importante que você tenha variedades de camisetas na sua loja. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar quais são os principais tecidos que você deve utilizar pra fazer uma variedade bem legal de camisetas na sua marca de roupas. Então, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Onda Koala. Galera, primeiramente, é importante você saber que não existe certo ou errado. Existem propostas diferentes, tá? Eu vou trazer aqui pra vocês algumas opções que são mais populares e algumas opções que são mais tecidos mais premium, assim, né? Que tem um valor agregado um pouco maior. É importante que você tenha todos, se for possível, né? Porque aí você vai ter variedade. Eu sempre falo que a variedade de produtos traz maturidade pra uma loja, tá? Pra uma marca. Quando eu coloquei muita variedade na minha loja, eu comecei a vender mais. E aí você consegue até aumentar o seu ticket médio. Porque um mesmo cliente, ele consegue comprar três, quatro produtos de uma vez, ao invés de comprar apenas um, beleza? Então, vamos lá pros principais tecidos pra você fazer a tua marca de roupa. Primeiro de tudo, galera, vamos começar aqui pelo 100% algodão, né? Que é o tecido mais convencional, né? Esse daqui é uma camiseta da Koala, tá? Esse tecido aqui é o 100% algodão fio 30.1. Eu vou falar aqui nesse vídeo, galera, com uma linguagem mais popular mesmo do dia a dia pra vocês entenderem quais são as vantagens e as desvantagens de cada tecido, beleza? Esse tecido aqui, galera, geralmente é o tecido mais popular. É o que você provavelmente tá usando agora na tua camiseta. Essa camiseta da Koala é também nesse tecido. É um tecido muito bom, tá? Ele é um tecido que... A malha dessa camiseta é da malharia Menegote, tá? É uma malha sustentável. Então, assim, é uma das melhores malharias que existe no Brasil, tá bom? Quais são as vantagens de você utilizar essa camiseta aqui nesse tecido? É porque, por exemplo, o preço... Ele é um preço um pouco mais barato. É o preço mais popular, né? O convencional. É o que todo mundo faz. É o que geralmente a maioria das camisetas são feitas, né? Essa malha, pessoal, ela é tecida inteiramente por algodão. Então, ela oferece uma maciez, né? Ela oferece uma aparência muito boa e traz um conforto ao usar que é bem interessante, tá? Essa é uma malha que aconselho, sim, você começar a usar. Por ela passar por um sistema de penteado, né? Ela vai tirar todas as impurezas do algodão, altecer aqui os fios, enfim. Então, é uma malha muito boa. É a malha que eu aconselho que você comece a tua marca, tá? Por quê? Porque é mais barato. Todo mundo gosta, já é normal você fazer uma camiseta nessa malha, tá? No 100% algodão, 30.1, fio penteado, beleza? A próxima opção, pessoal, na verdade, não é nenhuma diferença de malha, né? É a camiseta estonada. Essa camiseta aqui, ela é no mesmo tecido, tá? A camiseta no 100% algodão, ela só passa por um processo de lavanderia pra deixar o tecido nesse tom um pouco envelhecido, tá? Então, essa camiseta aqui é o mesmo tecido aqui, tá? É o 100% algodão, fio 30.1, só que ele passa por um processo de lavanderia. Essa malha aqui, ela vem, como eles falam, né? Que é o PT. O PT, pessoal, é aquele branco, né? Aquele off-white, né? É assim que chega, né? É a cor do algodão normal. E aí, a camiseta vai pra lavanderia dessa forma. E lá na lavanderia, eles têm uns processos ali de lavagem. E aí, deixa a camiseta nesse tom aqui destonado, né? Ele pode, você pode fazer o azul estonado, o preto estonado, enfim, várias e várias cores. Essa daqui é uma opção muito legal mesmo pra você trazer uma variedade pra sua marca desse jeito, né? A Reserva faz muita camiseta com esse tipo aqui de lavagem, né? É bem legal, eu já fiz pra coala, tô fazendo mais e vende super bem. Aconselho bastante. O próximo tipo de camiseta que eu aconselho que vocês façam já é um produto um pouco mais premium, tá? Que é o tecido, é o cotton, né? É a camiseta com elastano. Qual que é a diferença desse tecido pro 100% algodão? Basicamente é a composição, né? Esse outro tecido aqui era 100% algodão. Já nesse, você vai ter cerca de 4% de elastano. O que que o elastano traz na camiseta? Ele traz essa sensação aqui, não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo, Mas de elástico, ó. Entendeu? Ele é uma camiseta um pouco mais de elástico, né? Basicamente, né? Falando. Então, automaticamente, essa camiseta vai ter um caimento um pouco mais slim no corpo do seu cliente. Eu gosto demais dessa camiseta aqui. Pra ser sincero, essa daqui, esse tipo de tecido é o meu favorito, tá? Eu utilizo muito na coala. As minhas camisetas, a maioria tem elastano. Porque realmente é um tecido um pouco mais premium. Consequentemente, é um pouquinho mais caro também. Só que, consequentemente, também você consegue vender uma camiseta com elastano um pouco mais cara. Justamente por ser um tecido, né? Por ser ali uma matéria-prima um pouco mais nobre do que o 100% algodão convencional, beleza? O tecido que a gente utiliza aqui também é da Menegote, tá? O elastano da Menegote. Então, assim, tecido extremamente bom, enfim, impecável. E que, com certeza, quando você prova, você vai ver a diferença. E é muito legal. Tem cliente que gosta da camiseta mais larga. Aí eu aconselho o 100% algodão. Mas tem cliente que gosta da camiseta um pouco mais slim. Aí eu aconselho que você utilize a malha com elastano, fechou? Agora, galera, a próxima malha é um negócio, assim, pra poucos, tá? É um high level. É um negócio, assim, premium. Existem as malhas que eu te mostrei que já são muito boas. Sei lá, 99% das marcas no Brasil utilizam essas malhas aqui que eu te mostrei. Porém, sempre tem aquele 1%, não é mesmo? Que é essa daqui. Eu queria muito, pessoal, que vocês pudessem tocar nesse tecido. Ele é, meu, ele é incrível. Ele é incrível. Que tecido é esse? Esse daqui é o algodão egípcio, pessoal. Basicamente, a diferença que tem desse daqui pro 100% algodão ali é realmente a matéria-prima, né? É o algodão, né? Então, ele tem uma maciez, ele tem um toque que é diferente. Só você pegando pra você saber. Consequentemente, o preço desse produto aqui também é maior, né? É bem mais elevado do que o 100% algodão convencional. Só que também, né, tudo aquilo, né? Qualidade, você consegue cobrar mais caro também. Esse produto aqui você consegue vender bem mais caro do que uma camiseta de algodão normal. Esse produto aqui, pessoal, ele tem um caimento. Ele é incrível. A maciez, eu sou apaixonado desse tecido aqui, sério. Se você colocar aí no Google camiseta de algodão egípcio, você vai ver já o preço que a galera vende aí, né? Porque realmente é um tecido importado. Ele tem um... É diferente, sacou? Sabe? Vamos fazer uma analogia aqui. Sabe um Mini Cooper e uma BMW? Os dois são... Tem de tudo ali, né? Mas um é Mini Cooper e outro é BMW. Sacou? Isso aqui é a BMW. Entendeu? Então, assim, tecido de algodão egípcio é o top, entendeu? É o top de linha, assim. Então, aconselho muito que, se você puder, você faça algumas camisetas de algodão egípcio aí na sua marca. Fechou? Você não vai se arrepender. E aí, lembra que eu falei lá no início do vídeo que a variedade traz a maturidade para a tua marca? Exatamente isso. Você não precisa fazer todas as camisetas de um tecido só. Faça algumas de algodão, faça algumas de elastano, faça algumas com algodão egípcio, para você ter variedade e você poder até trabalhar nos preços, né? Então, por exemplo, essa camiseta de algodão, você vende R$ 89. A estonada, você vende a R$ 99. A de elastano, você vende um pouquinho mais. Aí, com algodão egípcio, você consegue vender, sei lá, R$ 150. Não sei, né? Vai depender da tua marca. Por quê? Porque é o valor de mercado. É o preço que as marcas aí no Brasil vendem, né? Por ser um produto muito, muito, muito melhor mesmo, tá? Realmente, esse tecido aqui egípcio, ele é muito melhor. Ele tem um negócio a mais aqui que eu não sei o que eles fazem lá na colheita do algodão que realmente é diferente, tá? E assim, pessoal, o melhor de tudo é que todos esses produtos aqui que eu te mostrei, tecido 100% algodão, oestonado, elastano, egípcio, todos esses produtos você pode produzir na nossa fábrica, a fábrica Onda Koala. Para você fazer um orçamento é muito simples. Se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, o link vai estar na descrição. E se você estiver vendo pelo Instagram, o link vai estar na minha biografia. Lá você vai poder personalizar o teu produto da forma que você quiser. Então, por exemplo, tem a camiseta com elastano. Você pode colocar a tua logo bordada aqui, você pode colocar a tua estampa na frente e atrás. Tem vários tipos de molde, né? Tem um molde oversize, tem um molde mais slim. Você pode mexer na gola, você pode utilizar uma gola canelada, ou a gola corte a fio, ou a gola do próprio tecido. Enfim, temos agora na nossa fábrica vários tipos de personalização para você fazer a tua marca na melhor qualidade do mercado e se preocupar no principal, que é o quê? Vender. Deixa que a gente produz o teu produto na mesma qualidade que a gente hoje produz na gola, vende no shopping. Então, você vai poder começar a tua marca com a mesma qualidade que a gente tem hoje, beleza? Novamente, para você fazer um orçamento é muito simples. O link vai estar aqui embaixo desse vídeo. Vai lá, fala com a nossa equipe. Nós vamos estar à disposição, tá? A gente vai tirar todas as suas dúvidas. Nós vamos te mostrar tudo como que funciona, tá? Como que é a estampa, como que funciona o molde, etc. A gente manda um catálogo. Enfim, só falar com a nossa equipe que nós estaremos à disposição para te ajudar, fechou? Espero que você tenha entendido um pouco desse vídeo. Eu usei uma linguagem, assim, para você que está começando a entender ou mesmo você que já está no mercado, você possa entender também. E, novamente, eu acabo esse vídeo com a frase que a variedade de produtos vai trazer maturidade para a tua marca, fechou? Galera, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!